Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória Ele começou a obra, é fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora, Ele tudo irá Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar Porque mais te amo, nunca houve e não haverá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Medo feito a todo instante, pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais, agora pare de sonhar Então fui ler os meus trocentes e comecei a analisar Dizendo, é distante da minha realidade Aleluia Oh, aleluia Ouvir a voz de quem? Glória Oh, aleluia, glória a Deus Dizendo, espelho Que agora eu vou falar E Ele está falando contigo assim, ó Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E vou te aproxenar Não busque nada do papel Porque eu sou fiel Ele está realizando Ele começou essa boa obra Ele entra dentro Do seu reino e na sala Ele o mirar Mas se o céu se passe a terra Só a palavra não vai passar Vai receber da igreja Vai receber da glória de Deus E não haverá Ô glória Ô glória Ô glória E depois se acabando Mas se eu é Deus Só quem é fiel é Ele Ele disse assim, ó Diz que queria te ajudar E depois vai embora E depois vai embora E depois vai levar essa linda obra Essa linda obra que eu Meu Deus Na chaminha E você vai cantar Aleluia Quem começou a boa obra É vitória É vitória É o quê? É vitória Que você é Deus E depois vai receber da igreja Não causse E não haverá Aleluia Ele é grande Ele é fiel Ele é fulveroso Estário Aquele que tiver sua palavra Ele vai aperfeiçoar Ele vai completar Aleluia Ô glória Ele é fulveroso E aí Ele é fulveroso Ele vai precisar E depois vai dar sua voz Aleluia! Aleluia!